Salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral. Que beleza que você está por aqui, na sintonia da Boas Novas, sempre com muita alegria. A gente vem com mais um Antenados, que tem sempre assuntos relevantes, que tem muito a ver com o teu dia a dia, com a sua vida. E essa é a nossa intenção, de agregar valor, agregar informação à sua vida e ao seu cotidiano. O Antenados de hoje tem a ver com as notícias, com aquilo que foi notícia durante a semana, com aquilo que tem feito as informações das circunstâncias do dia a dia que a gente tem vivido. E a gente sempre com pastores, líderes, pessoas que são formadores de opinião, conversando e refletindo sobre esses assuntos, sempre para fazer uma programação bacana para a sua vida. E para debater, falar, refletir, conversar sobre notícias, a gente traz um time de primeira. Ele é pastor da Igreja Batista Aliança e capelão do Seminário Shalom, nosso amigo Henrique dos Santos. Uma honra tê-lo aqui, Henrique. A honra é minha, eu agradeço a Deus a oportunidade e é um bom estar de volta aqui mais uma vez. Legal. Ele é pastor do Ministério Cartas Vivas e Músicos, meu grande brother, pastor Alexandre Pilar. Está com a igreja lá em Cascadura, né? É, a igreja Cartas Vivas, mandou um alô para o pessoal lá em Cascadura, antiga suburbana, vinda a dona da Câmara, 9841, está vendo? Pastor de igreja local. É, legal. Bicho para a galera toda. Já sabe o endereço e tudo, né? O endereço e tudo. Ele é bispo da Igreja Metodista da Aliança em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e líder da Aliança de Pastores e Obreiros do Rio de Janeiro e também um dos fundadores do Louvor Profético. Não posso deixar de mencionar. Meu amigo bispo Wilson Teixeira, uma honra tê-lo aqui, bispo Wilson. Uma alegria estar de volta aqui com você. Eu já te disse que toda vez que eu te vejo, eu fico assim muito alegre, né? Você me causa alegria. Eu quero mandar um abraço para a turma da Zona Oeste, né? Ali em Senador Camará, Bangu, Campo Grande, porque dia 21 agora, no sábado, teremos uma conferência profética 2016 com o tema Vive e Fica-me. E eu quero convidar você para estar conosco a partir das 4 da tarde. Ô, doutor Augusto Figueiredo, 1859, Igreja Metodista da Aliança. É, amanhã, no caso, 4 da tarde. Amanhã, 4 da tarde. Os preletores, assim, vão bombar lá. Amém. Ele é pastor da Igreja Congregacional do Correia, em Guaratiba. Já estive lá. Pastor Luciano Serenado. Uma honra tê-lo aqui, pastor Luciano. Prazer, meu, Lincoln. Mais uma vez, depois de algum tempinho afastado, né? Por motivos vários aí. Mas sempre um prazer voltar a essa casa que tão bem nos recebe. E compartilhar com os irmãos, com certeza, de bênçãos a partir desse momento aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém. Legal. A gente, o programa de hoje, o programa Antenados de hoje, ele tem esse caráter notícias, né? Tem muito a ver com o que foi notícia durante a semana, que tem feito as informações do cenário, às vezes, político, daquilo que a gente recebe de notícias. E a gente sempre traz essas temáticas pra conversarmos acerca da visão, né? Dos irmãos. A primeira de hoje diz o seguinte. Nunca senti rejeição, apesar de já ter ouvido comentários maldosos. Pra mim, o demônio existe no coração e na cabeça de cada um, e não na religião. Ela está na violência, no preconceito, quando a gente trata mal o próximo. Não ama o semelhante, disse Márcia, que frequenta a igreja Batista. Podemos viver bem, eu com o meu saravá e ele com o aleluia, acrescentou o esposo. Foi uma fonte de uma notícia de um site, né? Que se chama Fuxico Gospel, que é um site que manda esse tipo de notícia, assim. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes nesse comentário, né? Eu queria exatamente ouvir a opinião dos irmãos, né? Começa. Vocês entenderam a notícia? Eu entendi a notícia, mas achei, assim, diferente, né? A questão do fuxico. Do fuxico, é, é, o fuxico é, eu também... Porque vão fuxicar a vida dos outros mesmo, né? É, é, é. E também tem a intenção de, às vezes, falar um pouquinho mal das pessoas. É, é, é. Trazer relevância. Porque o assunto é esse, né? É, maldade no coração das pessoas, infelizmente... Agora, tem uma coisa ali, Bispo Wilson, assim, do tipo de... Tem pessoas, até no nosso meio, né? Tem tendências de teologias históricas, não vou até nem falar reformadas, mas históricas, que costumam não credenciar o diabo a algumas ações, né? De uma coisa de não falar, ó, isso é do diabo. Não gostam de falar isso. E eu acho que tem um pouco dentro dessa notícia, tem um quê dessa visão, né? Das pessoas não demonizarem alguns assuntos, né? Porque, na verdade, eu acho que existem as duas coisas, né? Existem as coisas que são influências do mal, de espíritos, de opressão. Então, pessoas realmente possessas, endemoniadas, elas vão ter atitudes realmente compatíveis com a opressão que está nela, né? E com o tipo de vida que ela leva ou o relacionamento dela fora de Deus. E isso realmente pode atingir as pessoas. E existem pessoas que não necessariamente, diretamente, estejam endemoniadas, mas questão de formação, cultura, caráter, aprendizado no lar. E, de repente, ela tem algum tipo de desvio e falha que também, na verdade, precisa de uma correção e de adestramento da palavra, de uma comunhão com Deus melhor. Mas, na verdade, tudo isso passa realmente por uma coisa que a gente precisa tentar e que Jesus disse com muita propriedade, né? É que o mandamento se resume em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo, você não pega pesado com as pessoas, não tenta derrubá-las, não tenta injuriá-las. Na verdade, você nem vai injuriar ninguém. Você vai procurar ter uma convivência mais agradável, mais serena, né? Eu até gostei muito desse sobrenome, esse negócio de sereno, né? Serenado, né? Serenado. Uma coisa que eu achei interessante nessa fala aí é quando ela coloca com relação à rejeição. Eu não sou uma pessoa que estou trabalhando com a rejeição. A rejeição é uma semente que, muitas vezes, a gente não assume de fato e de verdade na nossa vida. Mas, em todas as circunstâncias, seja indo para a escola ou num grupo de amigos, eu posso me sentir rejeitado, seja na escolha de alguma coisa que eu não alcanço, eu me sinto rejeitado. A gente não assume essa questão de rejeição, mas o fruto da rejeição aparece na vida de uma pessoa como uma pessoa controladora, uma pessoa crítica, uma pessoa que ela tem uma baixa estima muito grande. E isso vai ressaltar, dentro do contexto dela, que ela não percebe. Ela não percebe, mas simplesmente ela está representando ali, ela está demonstrando ali, porque ela se sentiu abandonada, rejeitada. E o comportamento dela, a reação dela é fruto desse sentimento de rejeição. A rejeição não pode também bloqueá-la? Bloqueia. Bloqueia. A rejeição vai bloquear e vai deformar aquela pessoa. Ela vai ter uma deformidade. E por isso a importância, a Bíblia cita a questão da raiz, a raiz de amargura, a raiz de rejeição. Então, são coisas que vão gerar no comportamento, na maneira de pensar, na maneira de agir. Eu posso estar dentro da igreja e ter dentro de mim por N situações. N situações na minha infância, na minha adolescência, no meu relacionamento emocional. De repente, eu queria ter uma namorada e tinha muita dificuldade, eu vou levar isso para o meu casamento. Então, ainda que eu seja crente, eu preciso ser tratado, trabalhado nessa área até me perceber. Porque se eu não me percebo que aquilo é resultado de uma rejeição, eu não tenho como tratar isso, eu não tenho como visualizar isso. Então, essa questão que ela coloca ali de rejeição, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a nossa percepção daquilo que está acontecendo, as pessoas estão me abandonando, as pessoas estão falando mal de mim. Às vezes, é a maneira que eu estou vendo. E não tem nada a ver, às vezes o Lincoln não falou comigo, não é porque ele não quer falar comigo, é porque ele está preocupado com uma outra coisa. E a gente tem um péssimo hábito de querer imaginar ou adivinhar o que o outro está pensando. E na Bíblia, isso é espírito de adivinhação, é feitiçaria. E às vezes a gente entra por um caminho de querer adivinhar o que o outro está sentindo, adivinhar o que o outro está pensando. Então, a gente vai modelar a nossa vida e os nossos relacionamentos com as outras pessoas baseado naquilo que não é uma verdade. Mas para aquela pessoa que tem esse sentimento de rejeição, para ela aquilo é uma verdade, enquanto ela não é confrontada. Vai ser determinante, é só um pré-julgamento. Enquanto a gente está conversando sobre esse casal, alô, meu diretor, bota as fotos do casal para o público ver que tem exatamente essa diferença. Por favor. Essa notícia tem vários caminhos. Um dos pontos colocados, inclusive, por você, Lincoln, é em relação ao nosso inimigo, o diabo. Em relação a isso, a gente não pode... Duas coisas. A gente não pode supervalorizar a pessoa dele, nem subestimar o poder dele. Então, isso é uma coisa muito equilibrada. Eu costumo dizer lá na igreja, infelizmente, muitas das vezes, nós cristãos mesmo, a gente coloca culpa em tudo nele, né? E supervaloriza muito. Eu cito um exemplo lá na minha igreja. Você sai de casa, às vezes, apressado, aí a chave do carro, você não sabe onde está. Aí está em cima do horário. Aí você não acha a chave para o cura, o filho não sabe, a esposa não sabe. Aí você começa a falar assim, o diabo está furioso, não quer que eu chegue na igreja. Diabo, coisa nenhuma. Você que foi relaxado e não colocou a chave no lugar que ela deveria estar. Então, o diabo não vai ter poder de pegar a chave lá e tirar do lugar. Então, a gente supervaloriza, mas, às vezes, subestima também. Como uma vez eu vi alguém, um pastor, dizendo que na igreja o diabo não ia se atrever em se manifestar, porque aquele lá era o forte, e ele fez até uma comparação com o exército americano na Segunda Guerra, enfim. Quer dizer, são dois pontos que a gente não pode nem entender para um lado nem para o outro. Há o equilíbrio. Nesse ponto, como eu falei, essa notícia tem vários pontos que a gente pode comentar. E um desses, eu entendo que, quando a gente coloca o diabo no seu devido lugar, tudo se torna mais fácil. De saber como enfrentá-lo, de saber realmente o que é e o que não é. A palavrinha-chave, discernimento. Não sei o caso exatamente, não li a notícia, não conheço, mas não sei o que se passa de fato. Mas eu entendo que há um conflito nisso. Apesar de dizer que não encontra, que não sofre rejeição, parece dar a entender que há um conflito nisso aí que precisa ser estudado, tratado mais a fundo. Sabe aquela notícia que parece só a capa? É. Tem uma série de conflitos e a igreja, por outro lado, a igreja precisa aprimorar essa questão do conflito. Porque hoje, nessa pós-modernidade, muitas das vezes, os abusos e as supervalorizações de algumas coisas, a falta de discurso, por exemplo. Como é que a gente lida, então, com uma pessoa que chega casada com uma cumbeira de uma igreja? Acaba o casamento? Entramos no discurso do julgo desigual? Como isso foi tratado? Como isso foi resolvido e aconselhado? O que eu percebo, a gente não pode julgar, é que talvez uma falta de gerenciamento nessa história gera esse discurso dela, meio que um discurso assim, bem pós-moderno, relativando, meio que um discurso assim, muito sem fundamento bíblico. E um pouco confuso, né, pastor? Parece assim, dá a entender que ela está muito confusa, assim. Exatamente. Ok. A gente vai para um intervalinho rapidinho, mas no próximo bloco, a gente tem mais Antenados na Geral, e hoje a gente falando sobre notícias com esses caras feríssimas, e você fica ligado, porque aqui é Antenados na Geral, boas novas. A gente volta já, com mais Antenados na Geral. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, e hoje com Antenados Notícias. Uma notícia interessante que a gente soube essa semana é da cantora Elaine Martins, aquela que faz parte do Ministério Adud, que tem a ver com o pastor Marcos Pereira. E ela mudou o visual, ela saiu da Adud e mudou o visual. Interessante, né? Surpresa. É, uma surpresa. Eu queria comentar antes de vocês sobre essa notícia, porque o visual da Adud é um visual muito característico, muito severo, né? Muito... Até eu diria... A Adud é a abreviatura da Igreja do Pastor Marcos. A Assembleia de Deus dos Últimos Dias, do pastor Marcos Pereira. É até uma vestimenta, até meio, como eu diria, rudimentar, né? Eu usaria esse adjetivo. Ela é uma vestimenta característica e rudimentar. Parece uma vestimenta dos primeiros séculos, né? Não digo nem do século passado ou retrasado, dos primeiros séculos, né? Para a proteção e tal. Eu lembro muito aquelas mulheres que, quando iam dormir, usavam aquela roupa para ir dormir. É, tem até uma semelhança com uma burca, né? É quase uma burca. Linco, sem entrar no mérito do porquê elas se vestem assim, coisa que precisa ser respeitada, eu entendo que a atitude dela, ao mudar, ao sair da Igreja e mudar as suas vestes, é algo totalmente normal, né? Porque aquilo estava ligado à Igreja, à doutrina da Igreja. Então, e ela respeitava enquanto esteve lá. Por outro lado, pastor Luciano, se ela acreditava naquilo, ela deveria mesmo saindo usar, não? Não, sim, mas assim, só voltando ao link que eu estou tentando colocar. Eu entendo, volto a dizer, eu não sei o porquê eles se vestem daquele jeito, não sei. Mas dá a entender que é algo local, é algo da Igreja, é algo, vamos dizer, é o uniforme que a Igreja usa, meu entendimento. Então, ao sair dessa Igreja, ela abandona esses costumes que são da Igreja, que nada tem a ver, na minha opinião, com fé, com outras coisas. Está ligado a usos e costumes locais daquela Igreja. Eu entendo que a saída dela é coerente. É, mas muito das nossas discussões e polêmicas do nosso meio tem a ver com usos e costumes. Sim, sim. Muitos dos nossos assuntos. Exatamente por isso que os nossos assuntos não são de fundamentação... Bíblicas. Não, e de essência de princípios e valores. Eu diria que até a maior parte deles está ligada a usos e costumes. A maior das nossas divergências, quantitativamente, não digo na profundidade, mas a quantidade das polêmicas do nosso meio tem a ver com usos e costumes e as pessoas, às vezes, não separam isso. Eu tive um amigo que me disse que na Igreja que você citou... A DUDE. A DUDE. A Assembleia de Deus dos últimos dias. Parece que é proibido usar gravata vermelha, né? Acho que tem uma foto aí, tem uma foto aí da... Estou na minha igreja... Ah, rapaz, mudou mesmo, hein? Olha lá, mudou totalmente, cara. É verdade, é. Ficou legal. Ficou legal. Ficou até pra melhor, né? É. Aí, é... Pô, aquele roupão é estranho pra caramba. É estranho, é estranho. Eu achei que ficou... Eu achei que ficou normal. Normal, é. Eu quero pensar assim, de uma forma assim, bem... O que é interessante, uma vez eu os vi num restaurante, eram as bolsas, cara. Isso que me afrontava. E no barra-chave eu vi. É, eu vi, me afrontava. Acho que aquelas roupas tão rudimentares, com bolsas de marcas, assim, altamente caras. Eu, eu, eu... É, Louis Vuitton, Louis Vuitton, pra... Eu queria dizer duas coisas, assim, muito importantes. Eu acho assim, cara. Todos, uso e costume que não é bíblico, não me interessa. Não adianta o cara dizer pra mim a visão da gente. A nossa visão precisa ser cristocêntrica. A gente não pode ser tolerante com qualquer coisa fora da palavra. Então, tá fora da palavra, não me interessa muito. Eu estive agora com meu filho numa cidade, e o pastor é um ex-padre. Até aí, cara, maravilhoso, muito legal. Nos convidaram, só que o meu filho, ele tem um cabelo grande, né? Quer dizer, enfim... Meio argentino, né? Meio argentino. O guitarrista é careca, tem um brincão, fala assim, ó, o brinco tu tira, que eu entendo. Mas se a gente analisar, existe mais fundamento bíblico pro cara ter um cabelo grande do que ter um cabelo curto. Existe um voto de nazireado, alguns votos bíblicos, de homens que fizeram votos como esse, que seguiram algumas doutrinas desse tipo. Mas se alguém quer seguir o estilo de Sansão, acabou. É, acabou. Aí o cara... Criou um problema com o cabelo do menino. Porque eu tô quieto, ó, tira o brinco, a tatuagem, bota tua camisa aí, porque eu entendo tudo isso. Só que o cara não aguentou, ele procurou, não achou, enfim, na mesa, assim, e foi na casa dele, então tivemos que ter muita ética. Ele rodou, rodou e olhou pro menino e falou assim, mas ó, você quer te pedir só uma coisa, você é um homem de Deus, nós... Quatro cabelos, aí eu meti a mão nele assim, falei assim, ó, na vida do meu filho, falo eu. Se você quer falar na vida dele, você bota a sua filha aqui, que eu quero falar do namoro dela. Porque santidade pra mim não é vestimenta, querido, é o que tá aqui dentro. É claro, é claro. E aí, se o senhor quiser que eu vá embora, eu vou, não tem problema, agora não se mete com o meu filho. O pastor do nosso ministério, ele até já partiu pra Glória, pastor Messias, eu enviei pra ele fazer uma reunião na casa de um grupo de irmãos, e ele foi lá, fez um trabalho, pregou, foi uma benção, a irmã falou, puxa, pastor, que benção a sua palavra, nos trouxe essa alegria, o coração, Deus falou muito, só tem um problema. É isso aí. Sempre tem um negócio, o senhor, o senhor estava sem gravata, pastor. Olha aí. Irmão, como é que é isso? É uma coisa doida. Como é que a palavra foi benção, abençoada, uma alegria do espírito, inundou o ambiente, mas o pastor estava sem gravata, então descredenciou tudo? Coisa maluca. Eu vi um testemunho uma vez que o pastor não pôde pregar porque não estava com terno. Aí ele arrumou um terno, botou lá na cadeira, botou na frente e falou assim, ô terno, prega aí. Tem até uma música que fizeram pra gente. É, né? Eu vi um rapaz falando sobre isso. Lincoln, isso aí, essa igreja que a gente está falando aqui, não estou falando especificamente essa denominação, estou falando da igreja hoje brasileira, essa igreja brasileira hoje ela é tudo fruto dessa pós-modernidade, de uma igreja que valoriza mais a aparência do que o conteúdo. Haja visto o resultado dos líderes que entram por determinados caminhos, como cantores e outros mais. Políticos. E aí a gente começa a ver uma igreja que ela está preocupada só com a aparência. O som é muito legal, a estrutura é muito legal, mas sem Bíblia. Sem palavra, sem vida. E o pior é que sem vida. Então a gente tem vivido isso dentro da igreja porque o que importa não é estar com a igreja cheia, mas as pessoas precisam estar cheias de Deus. E a gente faz uma inversão de valores, onde as roupas são importantes, onde os métodos são importantes, porque independente do que é o método, a igreja está sendo vista hoje como esse resultado dessa pós-modernidade, onde as pessoas estão preocupadas com materialismo, onde as pessoas estão sendo direcionadas, porque aquilo que eu visto é resultado da minha convicção. e não de uma modalidade, de um pensamento, de uma igreja. Eu estou naquela igreja ali porque eu entendo que a minha convicção está associada com a visão daquela igreja. Eu não estou ali porque aquela igreja me é conveniente, porque ali eu entendo. Não, eu estou ali. Dentro do que o pastor está falando aí, o salmista disse assim, a tua palavra tem sido os meus estatutos, ou seja, os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Então a valorização da palavra, ela precisa realmente ter esse peso, esse entendimento. Eu louvo a Deus pelas diversas estratégias que as igrejas usam, grupo nos lares, grupos caseiros, cada um tem uma moneclatura diferente, né, discipulado, visão, célula, tudo bem, isso é interessante. Mas eu acho que um resgate também que precisa haver de estudo profundo da palavra, como é feito numa escola bíblica, eu acho que isso é muito legal e as igrejas, durante alguns anos, fizeram isso e sempre deu certo. E quem sabe essa irmã, cara, ao ter um mergulho, um contato mais profundo com as escrituras, descobriu que de repente, sabe, não se identificou mais com aquilo que ela vivia enquanto doutrina. Eu quero ver assim. E esse foi, não entrando no mérito, quando eu comecei falando, exatamente por isso, porque também há um outro lado, eu creio que não é nenhum pensamento nosso aqui, mas frases que por certo os irmãos aqui já ouviram, né, às vezes quando você como pastor vai exortar alguém e alguém fala assim, ah, mas para Deus não importa o exterior, só importa o interior, isso não está na Bíblia, né. A gente tem que entender, que eu costumo dizer, se para Deus não importasse o exterior, Deus não teria nos feito com o corpo, né, teria feito apenas a alma. Então, são os dois polos. A palavra leva a gente a um equilíbrio. Não sei se foi o Lincoln ou se o pastor Alexandre que falou, que quando você, acho que o bispo mesmo que falou, quando a palavra realmente, né, nós somos reflexos daquilo que a palavra move no nosso coração. Então, se não há uma mudança, né, e aí a mudança, não sou eu que tenho que falar do Lincoln, sou eu que tenho que falar de mim. E aí, se eu não vejo isso em mim, eu preciso fazer o quê? Entender realmente o que essa palavra faz, tem de efeito na minha vida. Agora, nós como pastores também, precisamos entender que existem casos nas nossas igrejas que extrapolam, ou não, né. E aí você tem que exortar, comunicar, não é dizer que está em pecado, nada disso, mas comunicar... Nós somos orientadores, na verdade, para você, de certa forma, levar o povo a um entendimento de equilíbrio na palavra. E a gente tem que evitar, eu tenho tentado evitar os excessos, o fundamentalismo exagerado. Radicalismo. Radicalismo que as pessoas, às vezes, entram. Porque é legal você ter uma igreja espiritual, uma igreja que ora, uma igreja que busca, que chora na presença de Deus. Mas você percebe também que algumas coisas têm uma tendência muito forte ao emocional. E se você deixar e não orientar, as pessoas vão para outro caminho. Por isso que os pastores, os líderes, são orientadores. Nós não temos a palavra, afinal. A gente sempre vai usar a palavra como bússola para a vida das pessoas. Agora, pegando um grancho do que o pastor Henrique comentou, vocês não acham que, às vezes, usos e costumes têm tomado um lugar de destaque? Assim, é como que a igreja estivesse só preocupado com essa questão moralista. Mas coisas, por exemplo, como o perdão, como a gente está vivendo hoje nacionalmente da não corrupção, parece que isso está na fila, lá no final da fila. Isso em todos os níveis, cara. É, parece que está no final da fila. Eu estava no mercado hoje, aí começou uma discussão perto de onde eu estava, e aí a pessoa falou assim, a nação está assim porque a pessoa vem, tem lá dez pacotes, nasce caixa, a pessoa vem com doze. Mas parece que o cristão, aí não está preocupado com isso. Isso é a essência de querer ser correto. Mas aí, usos e costumes parece que é a linha principal da igreja, entendeu? E usos e costumes, cara, em todos os níveis. Dos mais modernos, assim, inspirados por uma coisa gringa, desde a ser esportiva, jovial, o rio som da vida, de todos os níveis, porque isso tudo é uma modelagem. É uma modelagem de aparência, seja lá de qual for. A gente está criticando os roupons, mas a gente pode criticar qualquer coisa, desde que o mais importante não seja valorizado. O tratamento do caráter. Tem pessoas que vão para o extremo também. Às vezes, a pessoa é despojada, aí também tem preconceito por aquele que é formal. Sim, sim. É, entendeu? Rapaz, eu gostei. Acha que o despojado também, acha que ele que... Ah, eu estou sempre de roupão assim, está alargado. E aí, domingo, eu meti um blazer, camisa social. Estranho, já acha estranho? Cara, a menina lá da igreja, pastor, o que que houve? O que que houve? Não houve nada. Não houve nada. É extremamente sério. Não sei se aconteceu. Comigo, aconteceu uma vez, eu cheguei numa igreja, não ia, não ia, não tinha, participação nenhuma efetiva, cheguei, mas cheguei com uma camisa normal. Nada de botão, uma camisa de malha. De malha. E aí, quando cheguei, alguém ficou sabendo que eu era pastor, eu não quis dizer para ninguém, eu cheguei lá no meu cantinho. E aí, um obreiro chegou para mim e falou assim, pastor, a gente só não vai chamar o senhor para o púlpito, porque o senhor não está de terno. Aí eu falei, meu irmão, fica à vontade, eu vim aqui para adorar a Deus, fica tranquilo aqui, quer dizer, mas a que ponto chega? Não, parece que o lugar, parece que é o Santos dos Santos, né? É, eu estava apaisando, então você não merece esse lugar aqui, estranho. Eu vou para o intervalo rapidinho, a gente volta no próximo bloco, com mais antenados na geral e sempre com esses assuntos muito bacanas, que fazem parte da nossa vida e do nosso convívio. Claro, com você, com a sua sintonia, com a sua audiência. Volto já com mais antenados na geral. Fique ligado, volto já já. Salve, salve, antenados na geral. Esse som eu conheço, a FLG. Quando eu venho pilotar aqui, vem um som bom, né? Aumenta o som aí, meu bom. Eu gosto. FLG. Uma pena que essa banda deu uma parada lá de São Paulo, né? Legal, estamos de volta com antenados na geral. Assunto notícias. Tem uma notícia interessante. O presidente do Senado, Renan Calheiros, PMDB, Alagoas, né? Disse nesta quarta-feira, dia 18 que passou, que defendeu em conversa com o presidente em exercício, Michel Temer, a recriação do Ministério da Cultura, pasta que foi integrada ao Ministério da Educação pelo PMDBista. Aí abre aspas. O Ministério da Cultura não vai quebrar o Brasil, mas a sua extinção quebrará a nação. Extinguir o Ministério pode significar, do ponto de vista desse segmento, que é importantíssimo, um retrocesso. O que vocês acham disso? Eu entendo que, assim, respeitando o presidente do Senado, mas ele, na sua frase, ele começa coerente, mas ele termina incoerente, quando ele diz que o fim do Ministério da Cultura vai acabar, vai quebrar o Brasil. Isso é hipótese nenhuma. Até porque eu entendo que a medida do presidente em exercício, do presidente Temer, não foi acabar com a cultura, foi acabar com o Ministério. A cultura, foi criada uma Secretaria Especial de Cultura, ou seja, se mantém os programas. Agora, o Ministério, muito para desenxugar, o número de ministérios foi reduzido. É interessante notar... Acredito que até o número de funcionários, né? É, exatamente, o término dos outros ministérios não causou esse frisson que está causando aí, porque outros ministérios também foram extintos e ninguém falou disso. Agora, o Ministério da Cultura... E aí, por que será que as pessoas, os artistas estão levantando esse clamor? A gente sabe que nas entrelinhas tem muita coisa obscura, né? Por quê? Se a Secretaria continua, se o teor do Ministério continua numa Secretaria, por que desesperar? Eu entendo que o governo não está abrindo mão da cultura, mas sim de um ministério, de um órgão que foi extinto. E eu acho isso simples. E, volto a dizer, isso não quebra o Brasil nunca. Não é isso que quebra o Brasil. No governo Dilma, acho que eram 39 ministérios. Provavelmente, isso me passa uma ideia de que vai haver um controle maior dos gastos nessa área com a Lei Reuner. Bispo, que são necessários no momento, né? Muito urgentes no momento. Eu achei muito interessante o presidente da Petrobras dizer que ele não vai fazer nomeações políticas. Você não deu a entender que vai ser técnica, que é o ideal. Então, quanto a essa questão da cultura, eu recebi uma listinha de diversos nomes de artistas famosos, inclusive um que é petista roxo, que é o Chico Buarque, com continhas enormes, de milhões e milhões para seus eventos, seus projetos, gravação de DVD. Olha aí. Gravação de DVD, milhões para o cara gravar um DVD e o evento pago. Então, é uma incoerência você receber um valor de colaboração do governo e você fazer um evento ingressado, pago. Então, há muita incoerência. E os artistas estão achando que eles são os reis da cocada e que eles podem fazer todo esse frisson, essa bagunça toda, porque vai conseguir constranger o presidente, que está começando agora. Eu acho que ele está no caminho certo. Isso aí tinha que ser feito para enxugar realmente despesas. Agora, isso não vai acabar com a cultura, não vai diminuir a cultura, a cultura vai continuar, projetos sérios deverão ser realmente investidos, porque existe coisa boa e séria que precisa de apoio. Então, eu acho que é um excesso de muita falação, muita... Bastou? Eu queria fazer, na verdade, não é uma correção, na verdade, é um esclarecimento. A Lei Rouanet, ela, na verdade, o governo não dá dinheiro, não. Na verdade, é uma concessão para que as empresas coloquem dinheiro e elas têm uma medida de contrapartida em relação a impostos. Mas o governo libera os impostos para aquelas empresas. Sim, mas é uma medida de contrapartida, porque parece às vezes, pastor... Mas é um dinheiro que o governo deixa de arrecadar também. Sim, sim, mas é diferente do governo financiar algo, é diferente. Mas é um dinheiro que não entra no caixa do governo. Não, ok, mas o desejo é da empresa de investir, não é do governo. O governo faz essa concessão, perfeito. É uma concessão do governo, é um benefício. Mas é porque eu conheço um pouco disso aí, e para os telespectadores terem uma ideia, 90% do que é concedido de Lei Rouanet, 90% não é captado. Então, mais de 90%. Então, significa que as empresas, quando não querem, não acontece o investimento. Há uma concessão do governo, mas há o interesse da empresa também de colocar aquele dinheiro. Mas eu acredito também que tem um jogo nisso aí. Ah, é provável, é provável. O que eu queria colocar, sim, é que eu, infelizmente, ao longo desses anos, eu tenho visto, na verdade, uma cultura de pão e circo. Essa é a minha preocupação. Não é apenas a questão de onde vem, eu deixei de vir, mas a cultura de pão e circo, que é romana e que só serve para manipular massa, e não gera educação. Então, isso que é mais triste, porque cultura deveria gerar educação. E a cultura no Brasil, ela, assim, não vamos totalizar, porque seria uma ignorância minha. Mas nessa cultura de massa, a única coisa que a gente percebe ao longo desses tempos é, como o pastor se levantou aqui, há um dinheiro que rola, há um esquema político nisso tudo, há um esquema de, assim, de manipulação de massas, de ganho de votos, de, sabe, que a gente precisa também entender... Pilar, eu acredito que existe até corrupção nisso aí, e algum dinheiro que entra por fora, para partidos, para setores, alguma coisa... E você pode até ver que esses artistas que estão se levantando agora, eles também estão se levantando em uma bandeira política. Exatamente. É bom, é interessante, que não são todos os artistas que estão se levantando. Existem muitos atores, muitos artistas, que estão defendendo também... Eu li no jornal, os artistas não são os artistas, alguns artistas. A gente não pode generalizar. E muitos também que são, que recebem os incentivos da lei também. Então, assim, a gente tem que entender que não é, não são todos. Não é acabar com a lei. É, não é isso. E em nenhum momento, pelo menos até o que eu sei, em momento nenhum foi colocada essa hipótese de acabar com a lei. Agora, se está acabando. Eu acredito que vai haver um controle maior. E só para justificar, não quero justificar, mas só para justificar um pouco essa medida, pelo que eu li, existe um rombo que o governo afastado, da presidente Dilma, a presidente afastada, deixou de cerca de 350 bilhões de reais. Então, queridos, isso é igual na nossa igreja ou na nossa casa. Quando o orçamento está apertando, a gente tem que fazer o quê? Tem que abrir mão de algumas coisas. Reduzir dispensas. Que não são indispensáveis, correto? Você não vai abrir mão da alimentação, mas algumas coisas paliativas você pode abrir. E o Ministério da Cultura, como ministério, na visão do governo, é paliativo. E a secretaria vai suprir esse mesmo espaço. Eu entendo assim. E se você analisar os ícones culturais do Brasil, eles estão muito distantes da população. Eu sou um estudante de serviço social, a gente discute sobre isso. A massa intelectual, que de certa forma tem uma influência cultural, eles não têm nenhum tipo de contato com a grande massa da população. Não há acessibilidade. Não tem acessibilidade. Os caras estão fazendo cultura para um povo. Reduzidíssimo, né? É assim, com todo respeito ao Chico Buarque. Mas você vai na favela, ouve Chico Buarque? Me diz qual vavela que toca Chico Buarque. Toca funk, irmão. Que é a cultura de massa. E que é a realidade das pessoas. Teve, há um tempo atrás, um grande questionamento com aquela menina do Beijinho no Ombro. Que o professor Cavalesca fez uma redação, se não me engano, uma prova. E teve uma grande confusão com isso. A gama cultural, os intelectuais vieram falar. Mas falar do quê? Eles não influenciam cultura para gerar influência. Uma cultura que não gera influência no modelo da sociedade, ela não é interessante. Então, essa cultura reacionária... O especial do formador, de opinião cultural, eles estão distantes do povo. Olha, eu sou dessa área de serviço social. Eu canso de brigar lá. Porque o serviço social, as faculdades viraram um reduto marxista de um grupo seleto. Muitos deles são federais, que têm um recurso violento. Lento, que estão ali dominando a informação. E a situação social do país, a gente não tem uma dinâmica, um discurso mais renovado para lidar com as questões sociais hoje. Agora, até que ponto a igreja, como parte integrante da sociedade, como formadora de pessoas, inclusive, até que ponto ela tem voz para falar da cultura? Eu acho que ela tem... Hoje, a igreja também gera cultura. Se a gente analisar, hoje, a igreja hoje tem... Quem fala, Lincoln? Você quer ver uma coisa, exemplo? Por exemplo, a nossa música, ela... Ela tem chegado. Ela só é atrás do sertanejo. O estilo mais vendido no Brasil é o sertanejo. Em segundo lugar, é a música gospel. Ela tem chegado. Existem valores, gente, que não têm sido as escolas que têm dado. Não têm sido nem as famílias que têm dado. Existem valores que têm sido transmitidos pela arte cristã. Concorda comigo? Exato. Eu vejo com muita propriedade as igrejas abrindo espaço à juventude a entrar nessa área. Eu mesmo, nos anos 80, lá na época do Teatro Sugevi, aquela coisa toda, daqueles irmãos, eles começaram lá fazendo, foram influenciando outros, e outros começaram. Hoje, nós temos no Brasil vários ministérios nessa área, fazendo teatro, fazendo arte, coreografia. Como as igrejas abriam espaço para isso? Isso não deixa de ser uma certa cultura. Mas a igreja, ela não tem que ter essa bandeira como a sua principal... Seu principal... Foco. Foco, né? Nosso foco é salvação, é ministrar Deus aos homens, esperança, levar esperança às pessoas, porque o que o povo está sentindo hoje é isso, é falta de esperança, e Cristo é esperança. Essa é a nossa mensagem. Na minha visão de igreja, Jesus tratou quatro pontos importantes no seu ministério, que eram a cura, a libertação, a proclamação da salvação e o ensino. E a igreja, no início, no primeiro século e depois, ela começou a... A igreja colocava como prioridade a questão de escolas e universidades. Hoje, existem uma visão da própria igreja, não tão forte quanto há alguns anos atrás, de que o crente não precisava estudar. A igreja, ela tem um papel fundamental, até porque a igreja, ela entra em instituições que elas estão abandonadas, através de um trabalho cultural. Ela não vai lá só para pregar. Só contribuindo. A escola dominical, por exemplo, ela foi criada para alfabetizar. Sim, para alfabetizar. O braile, cara, o braile está aí, grandes universidades nasceram aí, a Cruz Vermelha nasceram de um movimento de cultura, sim, aí eu diria, cultura de reino. Cultura de reino. Que engloba tudo isso que o pastor está falando. Legal. A gente vai para um intervalinho rapidinho, mas no próximo bloco tem mais antenados na geral. Fique ligado, porque por aqui, você tem informação de primeira, reflexão, sempre para agregar informação à sua vida. Fique ligado. Antenados volta já. Aqui no Antenado, sua tarde, sua madrugada, uma beleza. Sempre com boa informação e conteúdo de primeira. Volto já. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse. Estamos de volta com o Antenados na geral, nesse nosso último bloco do Antenados Notícias. Legal. Uma notícia muito importante que também ocorreu durante essa semana, que foi fruto de muita polêmica, quando assumiu o presidente Temer, o vice-presidente Temer, que assumiu a presidência. A ausência de mulheres no ministério de Temer gerou críticas de movimentos sociais que classificaram a nova composição de retrocesso. Nesta última quinta-feira, após assumir a presidência, Temer constituiu um ministério do qual havia a ausência de mulheres. Foi muito pressionado. Na igreja, faltam mulheres também na liderança? Constituídas por homens, assim, ou pela igreja institucional? O que vocês acham? Faltam mulheres no ministério? Não, eu entendo. Numa visão geral do governo, eu particularmente entendi essa manifestação contra a nomeação de homens, muito sem sentido. Eu entendo que não é o sexo da pessoa... É a competência. É a competência. Não é porque, assim, existem... Tem 32 ministérios. Não tem que... Precisamos ter uma mulher no ministério para dar a credibilidade ao governo? Eu acho isso errado. Eu acho isso errado. Se são competentes, homens devem assumir. Eu até entendi. E se fossem competentes, 32 mulheres que assumissem. Agora, eu entendo que não foi... Eu acho que é um pouco de choro nisso aí também, uma apelação. Eu, particularmente, no Estado democrático de direito, eu entendo que esse tipo... É claro que a manifestação é livre. A indignação, o posicionamento é livre. Só que eu entendo que isso é muito incoerente. Na verdade, foi uma coisa que os opositores ao governo do Michel Temer encontraram para tentar criticá-lo. Mas eu percebi o seguinte, que nem todo o ministério foi ele que escolheu. Porque, na verdade, aquilo ali foi indicação de partidos. Então, os partidos é que não indicaram uma mulher para ser ministra. Na verdade, não foi diretamente o atual presidente. Então, eu vejo isso como muito choro, bravata e vai por aí afora. Mas, voltando aqui ao que o nosso irmão falou no início, independe da questão de sexo, de cor. Eu acho que tem que ter a qualidade, tem que ter realmente... Tem que ter uma competência para ser o que o cargo exige no momento. E eu não vejo ali de maneira nenhuma discriminação com as mulheres, até porque tem tempo aí pela frente para coisas virem a acontecer. Houve necessidade de se reduzir os ministérios, não é? E, aos poucos, agora vamos ajustando aqui, ajustando ali, as coisas vão se ajustar. E até essa questão desse parâmetro técnico vai até abrir espaço, porque existem mulheres muito competentes. O problema é que esse sistema de governo era um sistema que... Apenas aqueles, dentro daquela realidade, daquele contexto, que participavam. Você vê o número de representantes femininos. Você vê um partido mulher que não tem uma mulher. Como é que é o negócio? O partido da mulher brasileira, o candidato é o homem. O candidato é o homem. Então você começa... É verdade. É isso mesmo também. O líder desse partido na Câmara é um homem. O partido da mulher brasileira, o líder é um homem. Quer dizer, é meio incoerente. Essa questão, esse parâmetro de ser técnico abre um espaço não apenas para essa questão de você separar aquele grupo, mas sim abrir um espaço para pessoas. E nós temos sim. O problema é que é um espaço tão lacrado, blindado... A coisa é como está. Daqui a pouco vão exigir que tenha um transexual ministro, um homossexual para dar voz. E não é por aí o caminho. Nós não discriminamos isso. Até porque... A questão é competência. Não foram só as mulheres que ficaram sem ministério. Não é? Por exemplo, eu não vi um índio como ministro. Eu não vi nenhum ruivo. Pois é. Eu não vi nenhum ruivo. E você não foi para a rua para fazer manifestação. Não foi. Não foi. Não tem nenhum ministro gordinho. Gordinho, é. Não tem. Agora, esse discurso, olhando para a visão da igreja, não faltam mulheres nos púlpitos? Temos poucas. Será que as mulheres, elas não pastoreiam assim? Eu acho que melhorou bastante. Melhorou? Ainda tem uma caminhada aí. Olha, minha esposa é uma excelente pastora, cara. É, mas assim, eu vejo que existem áreas... Eu penso o seguinte. O ideal para mim de uma liderança é o casal. Na prática, na prática mesmo, lá na prática do dia a dia, por exemplo, eu me sinto muito mais fortalecido, por que não dizer protegido demais? E vejo a igreja muito mais bem pastoreada no exercer pastoral da minha esposa. Porque existem áreas que a gente não pode entrar, nem deve entrar. Eu tive um amigo que teve um problema na vida dele justamente por causa disso. A mulher estava tendo um problema no seu relacionamento. Ele começou a pastorear e entrar. Sem que ele percebesse, num ambiente psíquico da tal mulher, ela começou a trazer esse pastor para o seu ambiente. Ele se tornou, deixou ele ser pastor e se tornou o homem que poderia ser meu marido. E esse pastor não percebeu. Por sua vez, ele estava em crise no seu relacionamento. E foi assim, a fome e com a vontade de comer, quando viu o adultério. Então, isso acontece muito. Quando a gente lida com famílias, a gente está lidando com marido e mulher, teoricamente. Amém? Então, eu acho que um casal no altar é, para mim, a estrutura mais ideal de um pastoreiro. Ô, Lincoln, talvez assim, na visibilidade da igreja, nos primeiros lugares, a gente tem hoje uma visão de que são homens. Mas na grande realidade do contexto da igreja mesmo... Tipo, de fato, né? De fato, quem realmente lidera a igreja são as mulheres. Até porque tem mais mulheres na igreja. É estatístico isso. Só que, às vezes, uma questão... Agora, a pergunta... Agregando nessa sua fala, excelente, Henrique. Na igreja de Jesus primitiva, será que não era assim também? Eu já li sobre isso, que os textos talvez não representem o que era a realidade. Você vê algumas... A proximidade de Jesus, de algumas mulheres... Que talvez os textos não... Algumas missões, cara. É, os textos não... Mas eu não digo nem que os textos... Sim, sim. Eu não digo nem que os textos não representem, mas que muitas das vezes a nossa interpretação não enxerga isso. Perfeito, perfeito. Porque, assim, eu entendo... E, assim, estou falando, eu sou congregacional. E a minha denominação talvez seja uma das únicas... Ou das poucas que ainda não permite uma mulher como pastora. Uma das... Se não é a única. Eu, particularmente... Eu, particularmente, sou congregacional, mas eu sou totalmente favorável à ordenação feminina. A gente teve uma assembleia há alguns anos que foi colocada em votação e foi rejeitada pela maioria. Eu coloquei para a minha igreja que a minha opinião... Primeiro, ouvi-los, né? Ouvi cada um membro. Como somos congregacionais, o pastor Alexandre sabe muito bem como é que é isso. Então, a gente... Não vai ter essa pergunta. Então, aí a gente... A maioria da igreja votou pelo não. Mas eu, confio... Eu, se eu for votar, meu voto é sim. Porque eu não vejo problema nenhum. Agora, o bispo falou que hoje, a nível geral, de país, melhorou muito essa situação, né? Da mulher ter o acesso, da mulher ministrar... Há um avanço. Eu acho que há um avanço. Eu sou da igreja metodista e a igreja metodista reconhece o Ministério Pastoral de Mulheres, né? Não tem problema nenhum nisso. A igreja quadrangular é muito forte das mulheres. Até porque a fundadora é uma missionária. Eu, particularmente, me sinto também protegido quando a minha esposa, ela, junto comigo, pastoreia. Ela aconselha. Assuntos de mulheres, eu não entro. É a minha mulher, a pastora Sandra, que entra nesses assuntos. Eu acho que eu também sou a favor disso, de que um casal de pastores fortalece muito essa questão e a proteção um do outro. Só um adendo, eu entendo que, pela palavra do bispo e do pastor Alexandre, isso não é uma obrigatoriedade, né? Não é porque eu sou o pastor... Não, não, eu digo assim, não é porque eu sou o pastor que a minha esposa vai ser pastora. Por exemplo, falando da minha esposa... Isso que eu ia colocar, pastor Luciano. Não necessariamente precisa ser pastora. Às vezes o chamado não é isso aí. Não é unilateral? Exatamente, não. Ou o chamado vem para o casal? Não, eu entendo assim, só para explicar o meu caso aqui. A minha esposa, eu vou falar da minha esposa. Ela, às vezes, mesmo não aceitando a ordenação feminina, muitas vezes as pessoas até brincam com o pastor e tudo, mas ela não tem essa característica. Ela não tem. Mas ela aconselha também. E não desqualifica você nem ela. Exatamente. Agora, não pode ser... E aí, me perdoe, mas eu vejo às vezes, porque a questão do pastor, ele é pastor, obrigatoriamente a esposa vai ser pastora. Não. Às vezes, irmão, há uma pressão também nesse aspecto. A questão pastoral é uma chamada. Se a mulher não tiver chamada pastoral de apacentamento, de cuidado de pessoas, existem esposas de pastores excelentes. E que não diminuem nada, né? Mesmo que ela não seja especificamente uma pastora, ela atua em outras áreas, ela faz outro tipo de trabalho, trabalho de oração bacana, legal. Não, e vale um comentário também. Outro dia eu vi um comentário. Eu só estou contando a minha experiência. Já foi um recado aí para outras que não cuidam, né? Que tem sido muito gostoso. Me fortalece, me cobre. Ela me cobre, eu compro ela. Minha experiência. Eu acho que na prática, por exemplo, forçar. Eu fui ordenado sete anos antes da minha esposa. Ela preferiu esperar. Ela falou, amor, não é o meu tempo. Não é o meu tempo. Mas quando o tempo dela chegou, ela falou, olha, o Espírito Santo já confirmou, chegou a hora. Porque ela esperou a funcionalidade dela natural. E mais ainda, o reconhecimento da igreja. Quando isso acontece, é fantástico. Agora, forçação de barra, realmente, em nenhum momento, em área nenhuma. Olha, infelizmente, estou caminhando para o final, mas eu vou dar 30 segundos para a despedida de vocês. Foi uma honra tê-los aqui. Sempre muito legal rever o bispo Wilson Teixeira. Muito legal. Obrigado, Lito. Amanhã tem o quê? Eu ia falar sobre isso. A Conferência Profética 2016 com o tema Vive e Fica. Vamos falar de aliança pastoral, lealdade entre pastores e obreiros. Vai ser muito legal ali na rua Doutor Augusto Figueiredo, 18h59, em Senador Camarapé, da estação de trem. Igreja Metodista da Aliança. Tanto a aliança quanto o nosso irmão aqui também é da aliança. Começa às 16h, 21 de maio, sábado. Um tremendo programa espiritual para a tua vida. Ainda vai ter uma janta lá no Intervalo. Olha que beleza. Ainda tem janta, hein? Pastor Henrique, uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela sua participação. E é sempre muito bom revê-lo. Eu agradeço. E existe um projeto que não estou à frente, que é um projeto de apoio à criança de zero a quatro anos, lá em Pedra de Guaratibo. Legal. E é um projeto muito legal. Crianças são abandonadas nos hospitais, nas ruas. Então, se de repente as pessoas quiserem participar, é lá na rua Belchior, 164. Abrigo da Pedra. É, um abrigo da pedra. Então, não tem... Clássico isso. Eu já preguei lá algumas vezes. A gente precisa se envolver. Muito legal. A gente precisa se envolver nesses projetos que vão mudar a história de crianças que você não tem nada a ver com ela, mas que você pode começar a construir alguma coisa. Isso é cultura. Isso aí realmente vai... Nós podemos influenciar essa nação através da oração e através da nossa ação. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Legal. Pastor Luciano Serenado, sempre uma honra revê-lo. Obrigado aí pela participação. Prazer sempre meu. Só endossando o que o pastor falou, o abrigo funciona e é aberto às igrejas que quiserem visitar. É só entrar em contato com o abrigo. O pastor Roberto Mazzucchelli, que é um homem de Deus. É só entrar em contato com o abrigo, procurar lá fácil e marcar, agendar uma visita para estar abençoando aquelas crianças lá também. E muito... Queria dar um abraço, mandar um abraço também a todo o povo lá da Congregacional do Correia. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer mais uma vez. Alexandre Pilar, sem palavras, sempre maravilhosamente bacana revê-lo e estar junto contigo. Deus te abençoe. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, pô, pessoal. Foi muito legal. Os congregacionais, meus irmãos, né? Pastor Roberto Mazzucchelli, foi pastor na minha vida e eu conheço bem a família. Que Deus abençoe ele lá. Quero mandar um abraço pro pessoal da Igreja Cartas Vivas lá, Igreja Nova, fruto do Ministério. Eles estão vendo o programa. Ali em Cascadura. Ali em Cascadura. Ali em Cascadura, o Língu foi lá no nosso culto jovem. Foi legal. É na suburbana, na Dom Helder Câmara, ali, perto da Graça da Vila. E eu quero convidar todo mundo pro nosso culto de jovem, dia 14. É o farol que você teve lá, que é mó bacana. Valeu, galera. Deus abençoe muito. A antenagem fica por aqui. Super valeu e tchau, tchau. A antenagem fica por aqui. Tchau.